Mais músicas, uma quinta-feira abençoada, hoje dia 26 de junho do ano da graça de 2014 Aqui José Neto comunicando, daqui a pouquinho tem as previsões do dia O horóscopo da astróloga Yara Ramos Eu tô na ponta da linha com a Dona Lucinda, rapaz A Dona Lucinda completou 88 anos de idade ontem E eu tô na ponta da linha com ela Dona Lucinda, bom dia, tudo bom Dona Lucinda? Bom dia E aí, como é que está, depois dos 88 anos de idade alcançado ontem, Dona Lucinda? Pode falar Pois é, gostei muito, adorei Muita gente Muita gente, né? É, muito lindo, muito padre, muito filho, muito neto A celebração do padre Vanderlei, não é isso? Muito bonita Ave Maria, gostei A senhora gostou muito, né? Gostei Tá aí já esperando o horóscopo, como é? Tá ouvindo a rádio? Tá ouvindo a rádio, já tá esperando o horóscopo? Do horóscopo? Sim, já tá esperando Eu gosto e vai Já tá esperando? Já Já Já, né? A senhora é do signo de câncer, né Dona Lucinda? É, tanto É governado pela lua, como a senhora falou pra mim ontem É Governado pela lua Agora, Dona Lucinda, como é que é a completar 88 anos de idade? A senhora tá se sentindo bem? Tô me sentindo bem Eu não tô me sentindo muito bem não, mas por isso que eu fiquei assim Emocionada Ficou emocionada? Fiquei Hum Fiquei De vida Da minha idade Da multidão Gente, meu filho, meu neto Sim Meu neto Amigo, muito amigo Sobrinho Primo Eu fiquei assim Mas depois eu melhorei Dona Lucinda, a senhora perdeu a visão como? Hã? Como é que a senhora perdeu a visão? Eu tinha Há uns 30 anos que eu perdi minha visão Mais de 30 30 anos 31 anos 31 anos 31 anos Foi picada de cobra Foi picada de cobra, Dona Lucinda Eu senti que foi, Zé Neto Ah, certo Porque de quando ela me picou, minha perna Passaram uns três meses Eu comecei a sentir a falta na vista E aí a vista foi acabando, acabando Ainda passei um mês e um dia de interesse No final de novembro, a senhora me levou Sim Passei num tempo quanto ao polícia Uhum Eu me dava de operar Eu sei Mas aí eu fiz todos os exames de coração De tudo Pra poder fazer a cirurgia Eu sei Quando foi nos dias que era pra me receber a internação Foi depositado uns pães e foi aduado uma chuva E a minha doou os pães e colocou no depósio Eu sei Aí quando eu cheguei lá Pra receber a internação Chegou um doutor Parece que ele andava estasiando, né? Eu sei Aí ele pegou a pães Mostrou em minha vista E aí olhou Tudo que ficou E eu Fiz a cabeça muito ruim Falou assim, né? Aí não adianta a operação daquela Pois é Aí eu disse Não, foi sincero, doutor Pra mim me operar E eu ficar do mesmo jeito Eu fico do jeito que Deus quiser Ah, é Diz pra ele Ele disse Pois, Antônio É o que eu tô me dizendo Pois é Dona Lucinda, o esposo já faleceu, né? O esposo já morreu? Já faleceu? O seu esposo Já morreu Vai Quando no dia 8 de dezembro desse ano Vai completar 7 anos que ele faleceu 7 anos 7 anos Dona Lucinda, quantos filhos são? Quantos netos? Quantos bisnetos? Quantos filhos eu tenho? Sim É 8 8 filhos, né? E 20 netos 20 netos É neto pra caramba 20 netos 20 netos E 70 tem 50 Ixi Maria 50 bisnetos e 2 natalas netos Eita, que bom Dona Uma das netas é a Lucidinha A senhora gosta da Lucidinha, dona Dona Lucinda? Gosto A Lucidinha não Foi mesmo? Foi Depois dela da idade de 7 anos Foi que ela foi morar Na Fátima Tá certo Dona Lucinda Pois eu vou deixar a senhora descansar agora Continue ouvindo a gente aí Daqui a pouco tem um horóscopo Tá bom, meu amor? Tá bom Um abraço, dona Lucinda E parabéns de novo Pelo aniversário ontem Obrigado Tá bom, dona Lucinda Eu gosto muito Porque você fala a verdade Muito obrigado, querida Valeu Até logo Valeu, dona Lucinda Essa aí é a dona Lucinda É a vovó da professora Lucidinha A dona Lucinda completou 88 anos de idade ontem E a gente marcou presença lá Eu quero agradecer o convite Um abraço aí pro Evilásio Um abraço pra Lucidinha Pra Elais que tá ouvindo a gente agora aí 88 anos de idade da dona Lucinda Completados ontem E ontem eu não estive aqui Mas eu quero fazer alguns registros Ainda de aniversário Eu liguei, participei ao vivo com a Karine Novamente felicitações ao meu irmão Cícero Loyola Que fez 30 anos ontem Também o professor Lindomar Fernando O colega Renato Alves O Renato do Adebal E o Chico Buxins O pessoal esteve de aniversário ontem também Juntamente com a dona Lucinda Que completou 88 anos De idade 10 horas e 14 minutos Entra aí, Mike Entra aí, camarada Ora, rapaz Tu fica por trás da porta Entra Marca presença aí Trouxe o aparelho Tudo bem Não deu certo Tudo bom Esse é o nosso colega aqui O Mike Rayan Marcando presença no estúdio Da 87.9 Esta é a melhor programação Do seu rádio Nos 87.9 O horóscopo As previsões do dia Daqui a pouquinho O horóscopo da Yara Ramos O horóscopo da Yara Ramos O horóscopo da Yara Ramos